Eu no jardim de lá pra cá, vamos ver Jesus que nasceu pra nos salvar Vamos ver Jesus, Jesus nasceu pra nos salvar Vamos ver Jesus, Jesus nasceu no jardim tão profundo Eu no jardim tão profundo, vamos ver Jesus que Ele é o salvador do mundo Vamos ver Jesus, Jesus nasceu no jardim de lá pra cá Desde o nasceu do jardim de Macaça Vamos ver, Jesus, que nasceu pra te salvar Vamos ver, Jesus, que nasceu pra te salvar Vamos ver, Jesus Vamos ver, Jesus